Indo para a Argentina agora, no jogo passado, a gente entrou aqui para falar antes do jogo, como estava o Messi, desse jogo contra o México. Nesse jogo anterior, a Argentina fez cinco mudanças. Mudou lateral, mudou meio campo, mudou a estrutura do time, teve muitas alterações. Para o jogo de hoje, o Scaloni não abriu muito o jogo, não. Não quis contar muito o que ele vai fazer, não. Mas tem aí um debate sobre três possíveis alterações. Um na lateral direita, Montiel, que jogou o segundo jogo, ou Molina, que jogou o primeiro. Uma no meio da defesa, que no meio da defesa da Argentina, o Otamendi não sai nunca. Acho até meio inexplicável, mas ele não sai nunca. E aí a dúvida entre o Lisandro, que jogou a segunda partida, e o Kuti Romero, que jogou a primeira contra a Arábia Saudita. E no meio campo, a grande dúvida é se vai entrar como titular o Enzo Fernandes ou não. O Enzo Fernandes faz uma temporada muito interessante no Benfica. O Benfica não perdeu nenhum jogo essa temporada com o Roger Schmidt, com o alemão, como treinador. Um cara de 21 anos, que tem feito realmente uma temporada muito interessante. E começa a ser importante também para a Argentina. Eu diria, e possivelmente, quero ouvir a opinião do Renato, mas acho que ele concorda comigo também, que o grande lance da Argentina nessa Copa do Mundo é o gol do Enzo Fernandes contra o México. Quando a gente vê um pouco ali da magia do futebol argentino, de onde não se esperava tanto o jogador que ele é mais de construção de jogo, de um cara mais de ficar ali no meio campo, de tentar recuperar bolas, fazer um gol, como ele fez contra o México, um gol que dá para a Argentina o direito de poder empatar e se classificar com o empate de Arábia Saudita e México, é isso. Porque com o saldo de gols, a Argentina acaba ficando na frente da Arábia Saudita. Então, foi um gol muito importante e talvez o grande momento da Argentina. Sobre o Messi, que foi o que vocês me perguntaram da outra vez, sobre como está o tornozelo do Messi, enfim, deixou de ser assunto. Aos poucos foi deixando de ser assunto na imprensa argentina. Hoje tem duas coisas que eu queria destacar, que são muito interessantes. Uma é, uma das principais matérias hoje, das principais reportagens do Diário Olé, é falando os cálculos para a Argentina passar para a próxima fase. É uma situação que a gente no Brasil, a gente nunca viveu, em primeira fase de Copa do Mundo, de ficar fazendo cálculos, tem que empatar, tem que fazer um gol, tem que fazer outro, outro, mas na Argentina, eles têm se acostumado muito com isso. Em 2018 foi assim também. Um gol no último lance do jogo contra a Nigéria, classificou a Argentina para as oitavas de final. E, exatamente, é exatamente essa reportagem que a gente falava. E tem uma outra, uma metáfora, que o jornalista do La Nación faz sobre o caminho da Argentina na Copa do Mundo, que eu achei muito interessante, que ele fala que a Argentina quis ir para a Copa do Mundo para passar pela primeira fase como se fosse uma autopista, para passar ali na velocidade tranquila, sem nenhum problema, mas a Argentina entrou numa coletora, que é o que eles falam, que é a estrada de chão, aquela cheia de curva, que você tem que subir, tem que descer, tem que passar por um rio, tem que passar por vários obstáculos. Então, a autopista da Argentina se transformou aí numa estradinha de chão. e vamos ver se essa estrada leva para uma classificação, para a fase de oitavas de final. O Scaloni parece que está meio perdido, né? De um jogo para o outro, ele mudou cinco jogadores, agora volta dois, coloca outro. Está meio na estrada de chão, mesmo sem bússola, né? O Scaloni sem bússola, sem GPS, sem nada.